E aí pessoal Bito que acompanha o canal, aqui é o Mark, eu espero que você esteja bem e se não estiver saiba que esse momento difícil vai passar e você ficará ainda mais forte. No vídeo de hoje eu vou mostrar um aplicativo de compras cara, que é muito bom. O nome dele é esse aqui é o Wish, ele é muito completo, eu vou mostrar para vocês como que ele funciona, ele tem várias formas de você conseguir desconto, você tem várias formas de pagamento, eu vou mostrar para vocês quais formas também tem e também nós podemos criar uma lista de desejo onde você salva itens que você selecionou para você depois comprar, você conseguir achar facilmente nele. Ele além disso tem vários itens que são gratuitos também, ou seja, você só paga o frete, isso é bem legal. Geralmente são coisas mais simples, mas também é interessante, eu já peguei algumas coisas dessas e são bem legais também. Você precisa apenas baixar o aplicativo, você nem vai precisar de cartão de crédito porque ele tem outras formas de pagamento como o boleto. Vamos entrar lá e eu vou mostrar para vocês o melhor. É um dos mais completos, eu não estou sendo patrocinado nem nada, eu só apenas estou mostrando porque eu achei um aplicativo muito bom, com preços muito bons aqui. Ele tem esses preços bons porque ele demora para ver, ou seja, muitos dos produtos aqui são da China ou algum lugar assim bem longe e isso faz com que demore bastante para chegar. Então o preço cai e cai muito. Aqui está o meu carrinho e popular. Popular são itens que estão saindo bastante, olha só quantas coisas tem. E olha os preços só para você ver a diferença. tem até um jogo de PS4 aqui, 41 reais, ok. Olha a jaqueta, essa jaqueta aqui top, apenas 54 reais. Olha essa de couro, 78. Aqui você não acha por menos 150, 200. E todos os itens são assim, os preços muito mais baixos. Tem relógio 5, você está lendo aqui. E é verdade, é 5 mesmo, cara. 5 reais esse relógio, eu vou até entrar nele aqui para a gente dar uma olhada. Ó, bonito, bem legal. E tá esse preço aqui, você só vai pagar, ó, tem comentários das pessoas também para você saber se tá, se tá tudo certo, se o produto é bom. Geralmente as pessoas gostam, eu também achei muito legal isso, que eu compro as coisas, realmente eu fico satisfeito. Eu não sei porquê, mas os itens são muito bons e tem qualidade, sim. Aqui estamos nós no popular, eu vou mostrar para vocês, ó. Existe esse campinho aqui, tá vendo esse botãozinho verde do lado do popular. Vou clicar nele, ó. Você, confira se você está elegível para retirar um item gratuitamente no mesmo dia. Então você também tem essa opção, você coloca o seu CEP aqui, você consegue saber se você pode retirar um item no mesmo dia. Essa opção aqui é uma promoção relâmpago, você aperta aqui, ele gira, ó. Eu não tenho mais porque eu já apertei. E aí você consegue desconto em algumas coisas, em promoções do dia. Cada dia tem uma. Você gira a roletinha e ele vai dar para você um valor. Esse aqui é o carrinho, que é a próxima opção aqui depois da roletinha. Eu vou clicar aqui no carrinho. São itens que tem uma entrega rápida, uma entrega mais rápida. Ó lá. Receba o seu pedido até segunda-feira. Esses itens elegíveis apresentam o caminhão laranja. Ou seja, esses daqui eles chegam mais rápidos. Já não vai precisar esperar um mês, como é geralmente os itens para chegar. E tem vários itens bons. Tem muito tênis aqui, bom, botas, roupas. Tem várias diversidades. Eu vou mostrar para você também o menu. Tem até um game aqui, um consolezinho. Tem muita coisa aqui. Você está com sorte, convido você para economizar 15. Tem desconto. Tem vários tipos de desconto que aparece às vezes do nada e você consegue também. Eu vou mostrar para vocês agora aqui na opção Cadê? Aqui, indo mais além. Aqui tem visualizado recentemente que seria o histórico. Nem tem muito por que mostrar. Mas aqui, indo mais para a direita, você consegue ter várias opções de escolha. Eletrônicos, modas, blusas, sapatos. Você consegue definir melhor o que você está procurando. Então, isso aqui vai te ajudar bastante. E claro, o campo de busca aqui em cima. Estou procurando por. Basta você preencher aqui em cima, você consegue também. Agora eu vou mostrar para vocês a lista de desejos. Digamos que eu escolhi alguma coisa aqui. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Me interessou esse aqui. Esse aqui eu acho que é um fone bluetooth. Eu vou dar um clique nele. É isso, um fone bluetooth. E aí você quer salvar. Você está vendo esse coraçãozinho? Não é tipo favoritos do mercado livre. Você aperta aqui. Eu vou salvar na lista de desejos. Eu coloquei esse nome. Coisas para comprar. Mas você pode nomear como você quiser. Ou criar uma nova, caso você não tenha ali embaixo. Dá um clique aqui. Ele salvou lá. Pronto. Aí eu já consigo acessar. Como que você acessa? Volta aqui no detalhes, na setinha. E no principal, você vai apertar nessas três risquinhas do lado esquerdo. E selecionar o seu nome aqui. Pronto. Já abriu a lista de desejos aqui embaixo. Aí você clica em qualquer foto dessa aqui. Pode ser a primeira aqui. E ele já vai abrir toda a lista de desejos de coisas que você salvou para você comprar. Ver depois. Não sei. Avaliar. Está tudo aqui a lista do que eu separei. Agora vamos voltar. Eu vou mostrar para vocês as formas de pagamento. Tem dois itens no carrinho. Os que eu já deixei de teste. Está vendo o carrinho ali com dois? Do lado do mais. Eu selecionei aqueles dois itens. Vamos clicar no carrinho. Olha lá. Pague apenas tal. Aí aqui vai aparecer. Se você já deixou alguma forma de pagamento, ele já vai aparecer aqui para você cadastrado. Caso você não tenha nenhuma forma de pagamento, você vai poder selecionar qual forma que você quer. Então você vai ir na opção aqui. Está vendo frete e pagamento? Embaixo dela vai ter Pagcom. Então você aperta ali em cima. E olha só. Pagamento. Você escolhe. Pode ser pelo cartão, Paypal ou boleto. Basta você clicar em cima. Ele já vai mudar. E aparecer o nome para você colocar os dados. Bem simples e fácil, não? Bom, é isso. Por que eu recomendo esse aplicativo? Porque ele tem coisas muito baratas aqui. Roupas, acessórios, relógios como vocês podem ver aí. Tem tênis. Tudo com preço assim, preço muito baixo. Uma jaqueta de couro por 78, você não acha. E tem umas coisas aqui que eu acho bem interessante, que é bem diferente. Você encontra um bagulho bem exótico. Ó, tem gratuito. Está vendo aqui? Gratuito. Paga somente para o transporte esse óculos aqui. Vamos clicar. Ou seja, ele só vai calcular o frete. Cadê? Não tem nem... Não. Não vai aparecer nem preço, porque não tem. Você somente vai calcular o frete, dependendo de onde for o local que você tiver, você consegue. Então tem muito para explorar aqui. Eu não vou mostrar, porque é uma infinidade de coisas. Olha que legal esse fone aqui. Então você pode comprar de forma bem prática. O que acontece? Se você comprar por aqui, ele demora para chegar. Por isso que os preços são bons. Demora quase um mês. Mas se você comprar pelo carrinho aqui, ó. Está vendo esse? O terceiro. A opção aqui, ó. Depois verdinho, amarelo e o carrinho. São que tem entrega mais rápida. Você também pode optar por esse aqui. E aí você pesquisa aqui o que você encontra. Se tem o item que você quer. Se não tiver, você tem que comprar de outra forma. Demora, demora. Mas chega. Chega. Chega em qualidade. Eu já comprei vários itens aqui. E estou muito satisfeito. Bom, então é isso. Eu espero que ajude vocês a conseguir mais descontos. E comprar de uma forma mais barata. Eu agradeço aí quem assistiu o vídeo. E nos vemos no próximo. Adios!